A CIDADE NO BRASIL 6 TEMMO E COSAS nas C harp Olá, meus queridos amigos, e muito boa-noite, muito boa-noite, muito boa-noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz ao seu coração, à sua vida. Você sabe que nosso bate-bola, o pinga-fogo do mundo moderno, você participa mandando a sua pergunta para mim lá no nosso site, institutonamastê.com.br. E eu queria responder a pergunta do nosso ouvinte Ivan. O Ivan falou o seguinte, Ricardo, eu queria entender como que eu posso vencer o meu bloqueio de prosperar. Eu já escutei palestras suas, eu estou trabalhando internamente, mas eu cresci no meio que sempre me mostrou que as pessoas que prosperam se distanciam de Deus. Que se nada acontece por acaso, sofrer faz parte da jornada. Eu não consigo me libertar disso, só que eu sei que isso está me atrapalhando demais. Gente, bem, primeiro Ivan, obrigado pela pergunta. Olha, esse é o tipo de assunto que eu sempre volto aqui com você. Fizemos uma maratona agora, uma semana inteira falando sobre isso. Porque, pessoal, enquanto você não entender que você é dono do seu destino, que você pode até não ter escolhido conscientemente, veja, veja, conscientemente, algumas experiências que você tem passado, né? E, consequentemente, podem reforçar em você medo de prosperar, de ter uma vida bacana, de ser feliz no amor, de ser feliz com o seu corpo, de fazer dinheiro, de ter um bom trabalho, um bom emprego. Mesmo que você tenha muitas dúvidas ou conviva com pessoas que te põem para baixo, porque isso acontece também, né? Às vezes, as pessoas do nosso lado nos põem para baixo. Você vive num meio que não favorece esse processo de despertamento. Mesmo que isso aconteça, você tem escolha. Todo mundo tem escolha. Inclusive, na maratona da semana passada, eu estudei um pouco de neurociência, mostrando que nós criamos novas respostas neuronais. A neurociência mostra, gente, que, do ponto de vista do cérebro, não estou nem falando agora de reencarnações passadas ou de influências espirituais, não. De algo que eu e você fazemos aqui. Nós estamos treinando o nosso cérebro todos os dias com estímulos para as respostas que a gente quer ter imediatamente. O que isso quer dizer? Se eu não quero mais ficar com medo de prosperar, o que eu vou começar a fazer? Todo dia, eu vou começar a fazer coisas pequenas, simples, para reforçar a minha confiança em prosperar. Obviamente, eu não vou fazer uma coisa gigante, que eu não dou conta, né? Mas eu começo pequenininho. Sei lá, vai. Vamos supor que eu não tenho disciplina nenhuma para ler. Então, hoje, eu vou ler duas páginas de um livro. Pronto. Fui lá, me esforcei, comecei e li. Olha que legal. Você vai criar uma resposta. Eu posso ler duas páginas de um livro. Aí, amanhã, você tenta ler três. Depois, você tenta ler quatro. Em uma semana, talvez você esteja lendo dez páginas por dia. Poxa, você vai fortalecer internamente o caminho neurológico do tipo, eu sou capaz de fazer aquilo que eu me programo para fazer, porque eu comecei lendo duas páginas e cresci. Agora estou na décima. Aí, você fica animado. Passa uma semana, passa duas, você fala, vou trabalhar meu peso. Estou acima do peso ou abaixo do peso. De repente, você fala, vou levar uma dieta séria por uma semana, pelo menos. Não, dieta bacana, legal, não essas dietas de internet. Dieta que você vê com nutricionista, algo realmente adequado para o seu corpo. E aí, você começa devagarzinho, primeiro dia, segundo, dá um passo atrás do outro. De repente, em sete dias, você progrediu. Sabe, ganhou lá um quilo, você queria engordar, ou algumas gramas, né? Boas gramas. Ou emagreceu, algo se você queria emagrecer. E você fala, uau, então eu posso sim criar prosperidade. Você está entendendo? Começa pequenininho. Parte de dinheiro. Ai, mas eu estou sem dinheiro, eu estou duro, eu estou sem ideia. Comece a economizar onde é possível economizar, com gastos desnecessários que a gente muitas vezes tem. De repente, você economiza dez, vinte, trinta reais, está lá, você coloca numa reservinha de emergência no banco, entendeu? E aí, você vai vendo o dinheirinho sobrar. É pouquinho, mas você vê. E aí, você cria uma nova resposta interna. Eu sou capaz de economizar. E é assim que começa. Então, não importa o meio hostil que você viveu, é nossa responsabilidade mudar o meio que a gente quer viver. Isso é livre-arbítrio, gente. Isso é o que Deus nos oferece. Isso vale para tudo. Você pode estar doente, mas reprogramar sua mente para pesquisar sobre saúde, falar sobre saúde, fazer pequenos progressos na área da saúde. E você pode fazer isso em relação ao seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, retome a confiança, Ivan, que não sei se a pergunta, e amigos, construindo essa margem de prosperidade todo dia um pouquinho, entendeu? E lembre-se, você tem a oração para te fortalecer no seu vínculo com Deus, com a presença dos bons espíritos, porque você vai levando a sua sintonia, então você muda a faixa de influência que você entra e, consequentemente, a satisfação do caminho bem seguido, nossa, vai fortalecer você demais. Faz e, depois, me conta para ver se isso não funciona. Ah, gente, foco na solução, criatura, que nós estamos focando demais nos problemas. Pode não. Obrigado, viu? Você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Deus te abençoe. Obrigado mesmo. E, se desejar, me segue no Instagram. Tem vídeos novos sobre todos esses assuntos todos os dias, Ricardo Melo Prosperidade. Ou baixe o nosso aplicativo, né? IRM Oficial, que tem as pílulas em inglês, português, espanhol, para as crianças, a versão para as crianças IRM Oficial. Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até breve! Até muito, muito breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho